Boa noite a todos vocês aí Quem tá gostando do Cristiano Vazir, levanta a mão aí, gente Tá chegando na parada mais um cantor top da região Na locução que Luiz Marçosa vem fazendo apresentação O que zero tá garantindo, pois se move, me viu Abre espaço pra nós, tá chegando pra cantar Cristiano Alves, o melhor do Brasil Se você vai, se você vai, é seu de mim Eu amo, eu digo ontem pela oportunidade de estar aqui Demonstrando um pouco do teu cavalo Tô indo na trajetória e agora, se Deus quiser, vai dar tudo certo Os outros dos meus parceiros aí Tão junto aí, Cristiano Alves, sempre Ele vai estar comigo no dia 9 Fazendo com ele, não sabe, entubando e tudo Ele vai estar lá, não vai estar animando o pessoal Beleza, Marcelo? Você vai estar lá, né, Marcelo? A agenda nada não É ver o que você está É isso aí, dia 9 O meu peito é de ferro, minhas veias são de aço Quando eu chego no sagrado coração de Jesus Vou fazendo o meu verso no embarazo Alô, amigos da comunidade Aqui vai o meu abraço Fui chegando em Serra do Misanho Meu cavalo refugou Deu quatro pulos pra cima Quase me derrubou Ele tava avisando Que Cristiano me abriu E eu me encerrei Mais mais, uma garota Ele vai estar lá, né, Marcelo? Ele vai estar lá, né, Marcelo?